Esse ano eu quis uma Páscoa diferente. Não tão diferente, porque eu celebro a Páscoa com a plena certeza do verdadeiro significado dela, né? Que é sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então a Páscoa é uma época muito especial pra mim, é uma época que eu fico muito refletiva, é uma época que eu tento focar ali na verdadeira Páscoa, no significado, em tudo que aconteceu. E esse ano eu quis fazer um tema voltado realmente pra Páscoa de Cristo aqui em casa. O ano passado, eu não sei se vocês lembram, eu cheguei a fazer um vídeo no Instagram, fiz uma mesa com coelhinhos, com cenourinhas. Gente, nada contra coelhos, nada contra cenourinhas, eu adoro coelhinhos de Páscoa, eu acho tudo muito fofo. Mas esse ano eu quis mudar, esse ano eu quis fazer algo diferente, mas voltado mesmo pra Páscoa de Cristo. Eu comprei algumas coisas na Shopee e vim mostrar pra vocês. Já deixa o like do amor se vocês gostam desse tipo de vídeo, esses conteúdos, mostrando comprinhas da Shopee. Se inscreve no canal também, tá minha vida? Tem uma playlist aqui com várias comprinhas. Às vezes eu compro coisa pra casa, compro coisa pra mim, compro coisa pras crianças. Então tem playlist aqui pra você que gosta de comprinhas da China ou compre nas lojas brasileiras mesmo pela Shopee. E bora mostrar o que temos aqui. Antes de tudo, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Estão ansiosos pra Páscoa? Vocês gostam dessa época? Eu vou ser bem sincera. Eu prefiro Páscoa do que Natal. Sim, senhora, eu amo Páscoa. Na verdade é uma data que mexe muito comigo espiritualmente, tá? Eu adoro, eu tenho os meus motivos pessoais, né, com Deus, do porquê eu amo tanto a Páscoa. E entre o Natal e a Páscoa, eu prefiro Páscoa nesse sentido, assim, espiritualmente falando, né? Embora sabemos que o Natal, nosso Jesus nasceu, enfim. Mas a Páscoa é uma coisa muito forte, né, gente? A Páscoa é muito forte, os cristãos aí vão poder concordar comigo, que é uma coisa muito forte. Bora mostrar o que temos aqui, então, para a nossa decoração de Páscoa. Que embora eu tô querendo viajar, tô querendo lá pra casa do meu pai. Porque lá na igreja deles, eles fazem cantata musical de Páscoa. Eu gosto de participar. Como faz tempo que eu não vou pra lá participar dessas coisas, eu queria ir pra lá. Mas não sabemos, né? Tudo vai ser na semana, como é que vai decorrer. Aqui estão as comprinhas da Shopee. Comprinhas de Páscoa. Decoração, né, de Páscoa. Eu vou mostrar pra vocês na ordem que chegou as coisas, tá? Bom, vou começar com esse daqui, ó. Vou deixar no valor aqui embaixo. E vai ter link na descrição, tá, gente? Inclusive, eu vim fazer esse vídeo agora, porque se vocês comprarem, dá tempo de chegar pra Páscoa, tá? Porque a loja brasileira chega aí com uma semaninha e já tá em casa, tá? Que mora em São Paulo. Quando eu compro coisas na Shopee, tu quero que chegue logo, eu vou lá no filtro e coloco lá São Paulo, né? Que daí a pesquisa vem toda pra lojas de São Paulo, dentro de São Paulo. Então chega rapidinho, uma semana tá aqui. E vocês podem fazer isso também, quem mora em São Paulo, colocar lá no filtro e chega mais rápido em casa, tá? Por isso que eu tô gravando esse vídeo agora, porque até a Páscoa dá tempo de chegar. Esse daqui, gente, são porta guardanapos que eu achei extremamente barato e de uma ótima qualidade. E veio um brinde muito lindo, eu vou mostrar pra vocês um takezinho aí. Gente, eles me mandaram esse chaveirinho aqui com meu nome, ó, de brinde. Achei muito fofo. Eu coloquei junto com esse violino aqui. Mas o brinde foi esse chaveirinho aqui com meu nome, ó. Coisa mais linda, mais bem feita. Eu achei muito fofinho. E esse aqui são portas guardanapos, ó. Como são de MDF, eles eram tudo MDF cru, não bem pintado. Porém, não sei se eu pinto ou não. Me ajuda aí a escolher se eu pinto ou não. O porta guardanapo é esse. Ela tá escrito foi por amor, que eu achei a coisa mais linda. E veio cinco portas guardanapos. Eu achei muito fofinho, gente. Olha, olha a qualidade, o recorte desse MDF. Olha, muito lindo. E aqui no meio vai o lencinho, né, de os guardanapos. Então, eu achei muito lindo, olha. Foi por amor. Lindo, lindo, lindo. Vem cinco. É um kit, tá? Você compra os cinco e tudo junto. Eu achei a coisa mais linda. Fiquei triste, porque tem materiais que eu pedi, que eu coloquei no carrinho, paguei. E faltou estoque. O vendedor não tinha mais estoque. E a Shopee por si, óbvio, me reembolsou. Mas eu queria aqueles produtos, né? Vamos ver se até a Páscoa chega, aí eu compro. Mas esses daqui são os portas guardanapos, que eu achei a coisa mais fofa. Vem cinco. Embora eu só uso quatro, né, aqui em casa. Que minha mesa é de quatro pessoas. Mas eu adorei, gente. Não é muito fofo? É muito lindinho, né? Eu não sei se eu pinto ou não. O que vocês acham? Até porque a decoração da mesa vai ser meio rústica. Não é uma decoração meio rústica por conta da época. Então, tudo que vocês vão ver aqui vai ser assim, meio marrom, meio rústico. Por conta da época que era assim, né? Então, eu não sei se eu pinto ou não, tá? Comenta aí o que vocês acham. Depois chegou esse daqui, que eu achei a coisa mais linda. Que são cruz, crucifixos. Lindo, gente. Que qualidade. Esse eu paguei dez reais em cada. Achei muito barato pela qualidade. Olha. É escrito Ele Vive. Comprei dois. Olha que coisa linda, gente. Olha esses detalhes. Olha esse recorte. Essa madeira. E, cara, tipo, é uma coisa que eu vou poder usar todo ano, se eu quiser. Né? Eu não posso decorar a mesa com eles, mas posso decorar o rack da sala. Então, assim, é uma coisa que é pra sempre. Não estraga, né? Por ser madeira. E esse daqui não é MDF, gente. Esse daqui é madeira mesmo, ó. Tá escrito Ele Vive. Coisa mais linda. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Gente, eu achei tudo de uma qualidade lindíssima, assim. Ótima qualidade. E eu achei barato dez reais cada um. Porque é muito bonito, né? E é uma coisa aí que vai ficar pra sempre. E o Ele Vive... Ai, tá lindo. Tá muito lindo. Então, eu amei. Esse aqui provavelmente vai ficar em cima da mesa. Um em cada canto, assim, da mesa. E no meio, eu vou tentar fazer, né? Uma decoração que eu vi lá no Pinterest. E vai ficar muito bonitinho, gente. Ai, eu vou ter que gravar pra vocês um vídeo. Tem minha mesa posta da Páscoa, né? Se eu tiver por aqui. Porque vai ficar muito fofo. Na minha cabeça tá muito bonito, né? Espero que na arrumação ali, pessoalmente, fique bonito também. Mas comenta aí se vocês gostaram dessas cruz aqui. É uma cruz vazia. Porque Ele ressuscitou, Ele vive e reina para todos sempre. Amém. E aí, gente, também comprei esse daqui que eu achei a coisa mais linda. Que são capas pra suplaz, tá? Eu vou deixar uma foto do lado pra vocês poderem ver como é que ele fica no suplaz. Eu tenho suplaz de MDF também. E aí é só forrar com essas capinhas aqui. Eu comprei quatro capinhas. E tá escrito o quê? Porque Ele Vive, posso crer, no amanhã. Pera aí que eu vou pegar o suplaz. Vou colocar pra vocês poderem ver. Ó, esse aqui é o meu suplaz de MDF. Eu embrulho assim com o plástico filme, ó. Porque não pode molhar, né, gente? Que se molha isso daqui, enruga tudo e já era. A gente encapa. Coloca a capinha em volta. É muito fácil de fazer, ó. Já encafei. E fica assim na mesa. Que, inclusive, eu vou lá na Pessoalândia. Quero comprar uns pratos transparentes, né? Que tem que ser prato transparente. E aí fica assim, ó. Porque Ele Vive, posso crer, no amanhã, gente. Eu tô apaixonada nesse suplaz. Achei a coisa mais linda. Aí atrás fica assim. Não fica agressivo. Não fica grosso, sabe? Fica bonitinho na mesa. E é a coisa mais linda, né, gente? Me fala. Aí eu vou comprar prato transparente. Ele é um prato muito lindo na Pessoalândia. E é ele que eu quero. Então vai ficar muito bonitinho, né? Porque tem que aparecer essa frase que eu amo. Tô apaixonada. E aí foi isso. Comprei quatro deles, ó. Aqui tá o restante. Demorou muito pra chegar. Muito pra chegar. É um dos produtos que mais demorou pra chegar. Eu acho que esse não era de São Paulo. Se eu não me engano. Esse aqui não era de São Paulo, não. E o problema não era nem esse. O problema é que o rastreio não funcionava, né? Então eu ficava agoniada. Mas chegou. E eu achei muito lindo. Comenta aí se vocês também gostaram, ó. E tem que ser com um prato transparente, né? Pra poder aparecer. Pronto, gente. Por último, de decoração. Eu também vou usar esse Jesus aqui, ó. Que eu já tinha. E aí eu acho que vai ficar muito bonitinho. Vai combinar, né? Com o tema, obviamente. Então eu também vou colocar aí na mesa. Eu vou colocar aí no rack, nessa decoração daqui na sala. E ele é bonito também. É de madeira. Não comprei na Shopee. Mas eu acho que vai combinar com a decoração também. Por isso que eu trouxe pra vocês, né? É bem lindo, ó. Escrito Jesus. E aí, amiga? Me fala se vocês gostaram das comprinhas para a Páscoa, né? De decoração aí de casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí bastante como é que vai ser sua Páscoa. Você vai viajar, vai passear. Você vai ficar em casa com a sua família. Vai também fazer uma mesa bem bonita. E aí, me conta. Vai no Instagram. Porque depois que eu postar o vídeo da mesa posta, eu vou fazer um videozinho também pro Instagram. Então vai lá, já me segue. Deixa um coraçãozinho numa última foto, num último vídeo. E é isso, minha vida. Um beijo nesse coração cheiroso. E a gente vai se falando, tá? Se comprar mais coisas pra Páscoa, eu vim aqui e mostro pra vocês. Pra gente ter ideias, né? Criar ideias juntas. Beijo nesse coração. E até o próximo vídeo. Te espero aqui. Tchau. 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 Tchau.